Conheci uma menina, sua graça é larica Tão sapeca e assanhada, com seu vestido de gita Dois lindas na cabeça, pé descalço pelo chão Sem notícias de larica, eu fiquei na solidão Larica de noite, larica de dia Larica de tarde, larica vicia Larica de noite, larica de dia Larica de tarde, larica, larica Larica, larica Larica Se tem merengue, aê, eu vou, eu vou, eu tô Quero me divertir, dançar com meu amor Se tem merengue, aê, eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que tristeza E toco o lambadão pra valer Mostro o seu astral na moral E vem dançar merengue, é festa sensual E toco o lambadão pra valer Mostro o seu astral na moral E vem dançar merengue, é festa sensual Essa menina quando passa, todo mundo bole Todo mundo bole, todo mundo bole Lamba Eu quero ver minha nega mexer, vai lá Vamos balançar, vem a lambadear Seja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha nega mexer, vai lá Vamos balançar, vem a lambadear Seja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Essa menina quando passa, todo mundo bole Todo mundo bole, todo mundo bole Só que mexe com a garota, só que mexe com a garota